Olá, Paulo Miaghi, falando para a Rádio e TV Nikkei, Rede Social e todos os nossos parceiros pelo mundo inteiro hoje com o Bonsan, que continua orando por todos nós. Obrigado, Bonsan. Obrigado. Meus amigos, hoje o assunto é meio cabeça, mas falando de maneira direta e simples, como é o nosso jeito. Desde que o homem ficou em pé, as sociedades humanas se basearam em seu processo histórico e de desenvolvimento resumidamente nas seguintes palavras, poder, dinheiro, ideologias, vaidade, escancaradas ou inconscientes. Por isso que a nossa abelhinha Rapti, repórter investigativa, diz que, ao longo da história, o homem experimentou diversos tipos de governos e sistemas, de estruturas hierárquicas, etc., baseadas nessas palavras. Exemplos, Gengis Khan, Napoleão, Hitler, Stalin e tantos outros, são figuras conhecidas através da história. E o que fizeram? Causaram mortes e desgraças, tragédias. Por isso que a nossa bruxinha major diz que todos esses ditadores e psicopatas, em maior homenal grau, induziram, levaram milhões de pessoas fanáticos à morte e destruição do passado e que se repetem no presente, é incrível, o homem não aprende, né? Só mudaram os nomes, personagens e as circunstâncias, né? As causas continuam as mesmas e resumidas nas palavras que dissemos. Poder, dinheiro, ideologias, vaidade, né? Os homens têm jeito? É difícil de acreditar, né? Mas nesse final, um abraço da Maneca Neca aos nossos amigos. Meus amigos, dêem os likes, compartilhamentos para que a gente atinja 200 mil inscritos, né? Contamos com vocês. Abraço da nossa Maneca Neca, bom fim de semana e até a próxima.